Representando e atendendo um pedido do presidente Lula e também uma solicitação do prefeito Edinho de Araraquara, eu e o ministro Jader Barbalho estivemos durante o dia de hoje fazendo uma visita em vários cantos onde ocorreu o sinistro, mais precisamente tem os nove locais que as enchentes provocaram deslizamento, interrupções e destruição de toda a infraestrutura. E onde for necessário o governo federal, em nome do presidente Lula, nós ministros estaremos com as nossas equipes para prestar nossa solidariedade e discutir as respostas também de amenizar os problemas.